Caminhando eu só aqui, no mundo perdido Procura-me, Senhor, por Ti, ó meu Deus Caminhando eu só aqui, no mundo perdido Procura-me, Senhor, por Ti, ó meu Deus Não encontro nenhuma solução A não ser a Ti buscar, ó Deus Continuarei Te procurando Não encontro nenhuma solução A não ser a Ti buscar, ó Deus Continuarei Te procurando Tu és o meu Deus Tu és o meu Pai Meu corpo seguro Menos que tudo Tu és a razão Razão da minha vida Tu és meu Pai Ó Alba Pai Tu és o meu Deus Tu és o meu Pai Meu Criador Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Meu Porto seguro Meu Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Meu Criador Meu Criador Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Meu Criador Tu és o meu Pai 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 Meu mais que tudo